Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cos que faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cos que há 19 carnavais formando condutores! A gente está tentando fazer um trabalho para os funiões dessa avenida maravilhosa, maravilhoso! Com o samba enredo, um tema maravilhoso, falando sobre Ogum, falando sobre São Jorge, com harmonia maravilhosa! Esse ano o apito de ouro tem uma harmonia com qualidade, como todos os anos sempre teve! Esse ano é minha volta de novo à avenida! Defendi durante oito anos a escola de samba acadêmicos do Arroio! E agora é minha volta e trazendo junto esses meus irmãos maravilhosos, com uma voz com qualidade e afinação maravilhosa! Como é que está? Já está redonda a harmonia com a bateria? Está um reloginho já! Está um reloginho já! Está amarrado! Está um reloginho! Bateria e harmonia é um reloginho já! O beijo vai pegar! O beijo vai pegar! O beijo vai pegar! O beijo vai pegar! O beijo vai pegar!